Os instrumentos musicais Tem barulhos bem legais Coelhinho mal chegou Pegou seu violino E tocou bem assim Os instrumentos musicais Tem barulhos bem legais Tartaruga mal chegou Pegou seu trombone E tocou bem assim Os instrumentos musicais Tem barulhos bem legais Cachorrinho mal chegou Pegou o saxofone E tocou bem assim Os instrumentos musicais Tem barulhos bem legais E tocou bem legais Macaquinho mal chegou Pegou a sua flauta E tocou bem assim Os instrumentos musicais Tem barulhos bem legais Cavalinho mal chegou Pegou o seu piano E tocou bem assim Os instrumentos musicais Tem barulhos bem legais Tem barulhos bem legais Tem barulhos bem legais Os instrumentos musicais Os instrumentos musicais Tem barulhos bem legais Tem barulhos bem legais Tem barulhos bem legais E tocou bem legais Tchau.